E aí caras, aqui é o Yeraki, continuando com a Biblioteca de Scarrion, pra contar todas as histórias do universo de The Elder Scrolls. E hoje é mais um daqueles contos, tipo a história da esposa do Lenhador, a saga do Eslaf Harrow, da Iniciativa Argoniana. Só que dessa vez é a história de um humano arqueiro que enfrentou um Daedra aspirante a ser adorado. E como eles acabaram construindo a sua fama entre os mortais. Ou talvez não. Então bora lá pro vídeo. Só uma pequena observação aí pra primeira frase, senão vocês não vão entender. Pernil do Rei é o nome da taverna, tá? Vernacus e Bolor Haugard entrou no Pernil do Rei, em Loredas, naquela noite, seu rosto coberto de tristeza. Enquanto pedia uma caneca de cerveja, seus companheiros Garrus e Xiomara se juntaram a ele, com uma sincera e moderada preocupação. O que tem de errado com você, Haugard? Perguntou Xiomara. Você está mais atrasado que o normal, e tem um certo ar de tragédia que você trouxe consigo. Você perdeu dinheiro? Ou alguém próximo e querido? Eu não perdi dinheiro. Haugard fez uma careta. Mas eu acabei de receber uma carta de meu sobrinho, falando que minha prima Alioch morreu. Perfeitamente natural, ele disse. Foi de velhice. Alioch era 10 anos mais nova que eu. Oh, isso é terrível. Mas irá mostrar que é importante aproveitar todas as possibilidades da vida, porque você nunca sabe quando sua hora chegará. Disse Garrus, que estava sentado no mesmo banquinho, no canto esfumaçado da taverna, pelas últimas horas. Ele não era amaldiçoado com autoconsciência. A vida é curta, certo? Concordou Xiomara. Mas me perdoem pelo pensamento sentimental. Poucos de nós estão conscientes da influência que teremos depois de nossas mortes. Talvez haja conforto aí. Por exemplo, eu já lhes contei a história de Wernicus e Bolor. Acredito que não. Disse Haugard. Wernicus era um Daedra. Disse Xiomara. E ainda que nossa história tenha se passado há muitos, muitos anos atrás, seria justo dizer que Wernicus ainda é um. Afinal, o que é o tempo para os imortais da Edra? Na verdade, Garrus interrompeu. Eu entendo que a noção de imortalidade... Eu estou tentando oferecer ao nosso amigo uma história inspiradora em um momento de necessidade. Xiomara rosnou. Eu não tenho toda a maldita noite para contá-la, se você não se importar. Você não teria ouvido falar de Wernicus. Disse Xiomara, abandonando o tema de imortalidade pelo passar do tempo. Pois até mesmo no auge de seu poder e fama, ele era considerado fraco para os reconhecidos altos padrões da época. É claro, tal falta de respeito o enfurecia. E sua reação era típica de um Daedra menor. Ele começou uma série de assassinatos. Logo as histórias começaram a se espalhar por todas as vilas no oeste de Colovian. Sobre o maldito terror, famílias inteiras haviam sido massacradas. Castelos destruídos, pomares e campos queimados e amaldiçoados para que nada nunca crescesse novamente. Para deixar as coisas ainda piores para os aldeões, Wernicus começou a receber visitas de uma antiga rival de Oblivion. Ela era uma Daedra sedutora, chamada Horavata. E ela apreciava atormentá-lo. Para ver o quão irritado ela poderia deixá-lo. Você inundou uma vila inteira. E isso deveria ser impressionante? Ela zombava. Tente colapsar um continente. E talvez você consiga um pouco de atenção. Wernicus podia ficar muito irritado. Ele não chegou nem perto de colapsar o continente de Tanriel. Mas não foi por falta de tentativa. Um herói era necessário para encarar o Daedra furioso. E por sorte, um estava disponível. Seu nome era Bolor. E é dito que ele havia sido abençoado pela deusa Kynorath. Essa era a única explicação para sua precisão inumana com arco e flecha. Pois ele nunca errava um alvo. Enquanto criança, ele havia deixado seus professores de arquearia loucos de frustração. Eles diziam como posicionar os pés. Como colocar a flecha no arco. Atenção correta para a corda. O melhor modo de soltar. Ele ignorava todas as regras. E de alguma forma, toda vez, a flecha pegaria um sopro no ar e partiria direto para seu alvo. Não importava se o alvo estava se movendo ou parado. A curta distância ou milhas ao longe. O que quer que ele quisesse acertar com sua flecha, seria atingido. Bolor respondeu ao chamado. Quando o líder de uma das vilas implorou por sua ajuda. Infelizmente, ele não era tão bom como cavaleiro. Quanto era como um arqueiro. Enquanto ele cavalgava pela floresta. Em direção à cidade do líder. Um lugar chamado Ivensakon. Vérnacos já estava matando todos lá. Horavata observava. E soltava um bocejo. Matar o líder de uma pequena cidade. Não vai te deixar ao lado dos famosos, sabe? O que você precisa de um grande campeão para derrotar? Alguém como Isgramor. Ou Pelinor Whitestrike. Ou... Ela encarou a figura emergindo na floresta. Aquele rapaz. Quem é ele? Rugiu Vérnacos. Entre mordidas no corpo trêmulo do líder. O maior arqueiro em toda Tanriel. Ele nunca errou. Bolor estava com seu arco tensionado. E apontando para o Daedra. Por um momento. Vérnacos sentiu vontade de rir. O rapaz não estava nem mirando diretamente. Mas ele tinha um senso de autopreservação bem afiado. Havia algo no olhar confiante do homem. Que convenceu o Daedra. Que Horavata não estava mentindo. Enquanto a flecha saía do arco. Vérnacos desapareceu em um rastro de chamas. A flecha atingiu uma árvore. Bolor parou e encarou. Ele havia errado um alvo. Em Oblivion. Vérnacos se enfureceu. Fugindo de um homem mortal como aquele. Nem mesmo o mais vil de Abrete. Teria sido tão covarde. Ele havia exposto a si mesmo. Como a fraca, covarde criatura que ele era. Enquanto ele considerava quais passos tomar. Para resolver essa situação. Ele se encontrou. Cara a joelho. Com o mais temido. Dos príncipes daédricos. Molag Bol. Eu nunca esperei nada demais de você. Vérnacos. O gigante estrondou. Mas você tem provado seu valor. Você mostrou as criaturas de mundos. Que os daedras são mais poderosos. Que as bênçãos dos deuses. Os outros habitantes de Oblivion. Rapidamente concordaram. Como eles sempre faziam. Com a visão de Molag Bol. Os daedras são. Depois de tudo. Sempre muito sensíveis. Sobre as várias derrotas. Pelas mãos dos campeões mortais. Vérnacos foi proclamado. A fera esquiva. O imperseguível. Aquele que não pode ser tocado. A perdição de Kynareff. Altares em seu nome. Começaram a ser erguidos. Nos cantos remotos. Nos cantos remotos de Morrowind e Skyrim. Enquanto isso. Bolor. Agora tendo falhado. Nunca mais foi chamado. Para salvar outra vila. Ele estava tão inconsolável. Por sua falha. Em acertar o alvo. Que se tornou um eremita. E nunca mais usou o seu arco novamente. Alguns meses depois. Ele morreu. Sem ser lamentado. Ou lembrado. Essa é realmente a história. Que você achou que iria me animar? Perguntou Halgard. Incrédulo. Eu ouvi dizer que o Rei dos Vermes. Contava histórias mais inspiradoras. Espera. Sorriu Xiomara. Eu não acabei ainda. Pelo próximo ano. Vérnacos estava contente. Ao observar sua lenda crescer. E sua recente adoração. Espalhando por sua casa em Oblivion. Ele era. Além de covarde. E inclinado a assassinatos furiosos. Também uma criatura muito perigosa. Seus adoradores. Contavam histórias de seu mestre. Evitando as flechas de milhares de arqueiros. Movendo oceanos sem ficar molhado. E outros feitos que ele iria preferir. Não ter que demonstrar em pessoa. A história real de sua vergonhosa fuga de Bolor. Por sorte. Foi esquecida. As notícias ruins. Quando vieram. Foram entregues a ele. Com algum prazer. Por Horavata. Ele tinha apreciado a inveja dela. Enquanto sua reputação crescia. Então foi com um sorriso cruel. Que ela disse. Seus altares estão sendo saqueados. Quem ousaria? Ele rugiu. Todos que passam por eles. Sentem a necessidade de arremessar uma pedra. Horavata sussurrou. E você não pode culpá-los. Afinal. Eles representam aquele que não pode ser tocado. Como poderia esperar que qualquer um pudesse. Resistir a esse alvo? Vernacos olhou pelo véu em mundos. E viu o que era verdade. Um dos altares. No oeste de Colóvin. Era cercado por um grande grupo. De soldados mercenários. Que se divertiam ao arremessar pedras. Seus adoradores se amontoaram dentro. Orando por um milagre. Em um instante. Ele apareceu diante dos mercenários. E sua raiva era aterrorizante de se observar. Eles fugiram pela floresta. Antes mesmo que ele tivesse a chance. De matar um deles. Seus adoradores abriram a porta de madeira do altar. E caíram de joelhos. De alegria. E medo. Sua raiva cessou. Então uma pedra o atingiu. Então outra. Ele se virou para seus atacantes. Mas o ar de repente. Estava repleto de pedras. Vernacos não podia vê-los. Mas escutou mercenários na floresta. Rindo. Ele não está nem tentando se esquivar. É impossível não acertá-lo. Gargalhou outro. Com um rugido de humilhação. O Daedra saltou para dentro do santuário. Perseguido pelo ataque. Uma das pedras. Acertou a porta fechada. Atrás dele. O atingindo nas costas. Sua expressão se quebrou. Raiva e vergonha desaparecendo. Substituídas pela dor. Ele se virou. Tremendo. Para seus adoradores. Que se misturavam nas sombras do santuário. Com sua fé destroçada. Onde foi que você conseguiu a madeira? Para. Construir esse santuário. Vernacos gemeu. A maioria foram de um bosque. De árvores próximas da vila de Evenseekon. Seu sumo sacerdote encolheu os ombros. Vernacos acenou. Ele caiu para frente. Revelando a profunda ferida. Em suas costas. Uma ponta de flecha enferrujada. Enterrada em uma espiral. Na madeira da porta. Havia se soltado no impacto. E o atingido. O Daedra desvaneceu. Em um redemoinho de poeira. Os santuários foram abandonados. Logo depois disso. Ainda que Vernacos tenha tido. Um breve ressurgimento. Como espírito patrono. Da limitação. E da impotência. Antes de desaparecer da memória de todos. A lenda do próprio Boulor. Nunca se tornou muito conhecida também. Mas ainda existem alguns que contam a história. Como eu mesmo. E nós temos a vantagem. De saber o que o próprio grande arqueiro. Não soube em seu leito de morte. Sua última flecha. Encontrou seu alvo. Afinal. Para começo de história. Eu lamento desanimar vocês. Mas até onde se sabe. Tudo isso daí é ficção. Não tem qualquer outro registro. Nem do Boulor. O que até seria normal. Já que ele foi só um homem. Mas principalmente do Vernacos. Que se fosse uma criatura tão perigosa assim. Não teria sido completamente esquecido. É muito provável que assim como a história da esposa do lenhador. Ou a saga do Esla Ferrell. Esse daí seja somente um livro de ficção. Contando uma história que deixa uma moral. Uma parada que até corrobora isso. É o fato que o livro começa com um grupo de amigos. Que se lembram dessa história. Nem mesmo estão tentando dizer. Que isso daqui seria um registro fidedigno. De toda forma. O conto em si é muito bom. Um embate entre um mortal e uma espécie de demônio. Sempre acaba sendo algo muito interessante. Em qualquer universo aí. Eu tenho que admitir que por uma boa parte do livro. Eu imaginei que o cara tinha errado mesmo. E já era. Mas é óbvio que teria alguma reviravolta no final. E o mais interessante é que acabou mostrando a essência dos dois personagens. Um arqueiro tão bom. Que era realmente infalível. Mesmo que essa última flecha tenha demorado alguns anos. Para atingir o alvo. E um Daedra tão covarde. Que acabou encontrando o seu fim. Quando tentou fugir. E antes que perguntem. Como o Vernacos não foi conjurado. Ele veio para o plano mortal de boa vontade. Então ele poderia sim ser morto. Se fosse uma conjuração. Aí sim ele só seria transportado de volta para Oblivion. Quando fosse atingido pela flecha. Claro que pela história. Ele parecia ser mais do que um Daedra comum. Mas somente um príncipe Daédrico. É realmente imortal. É interessante também a gente perceber que a adoração ao Vernacos foi bem situacional. Assim que perceberam que ele não era tão ameaçador assim. Que não podia realmente se esquivar de tudo. Logo se viraram contra ele. É aquele negócio né. Ou você se impõe por respeito. Ou por medo. No caso de Daedras. Ou você consegue seguidores por realmente acreditarem no teu propósito. Ou então por temerem o que você pode fazer. Se ele fosse respeitado. Teria seus fiéis constantemente. Mas como ele só foi adorado pelo mito falso que se criou. Tão logo eles viram que isso daí não era verdadeiro. Se viraram contra esse seu... Deus. E é isso caras. Eu acho que a gente pode afirmar aí. Que essa é uma das melhores histórias que apareceram por aqui até então. Já deixem sugestões aí para próximos livros que devem aparecer aqui na biblioteca. Esse mesmo eu não conhecia. Foi sugestão aí nos comentários. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima.